Oi gente, eu sou a Carolina Castrol e hoje eu venho falar da minha loja de lace Eu tenho uma loja de lace que ela se chama CL Wigs E aí, por que eu tive a ideia de abrir essa loja? Porque eu trabalho como modelo e a minha renda total, assim, posso dizer a vocês, que vem da minha carreira de modelo Eu não lucro quase praticamente nada com uma loja de lace, mas é porque eu boto num valor muito em conta Eu lucro, mas eu não lucro, como as outras lojas, né? Porque eu coloco um valor muito em conta E todo mundo, quando vem até a minha loja, fala assim Nossa, Carol, a sua loja é uma das lojas com preço mais acessíveis que eu já encontrei Eu vou explicar pra vocês por que eu coloco esse valor, né? Eu lucro, mas não lucro tanto Poderia lucrar muito mais, porque eu sei das qualidades das minhas lace Eu fiz muitas mensagens, inclusive no Instagram da loja Tem vários feedbacks de pessoas falando que já compraram mais caro e não tinha qualidade do meu produto Pesquisei muito pra comprar Por quê? Eu tenho muitas seguidoras que sempre me acompanham usando lace E falavam que não tinha condição de comprar E aí eu falei assim, nossa, eu vou começar a importar e trazer pra atender essa galera Esse foi o meu intuito, sabe? Então por isso que eu coloco um valor bem em conta Pra fazer o máximo de pessoas possíveis ter acesso e conseguir comprar Eu tenho muitas clientes que têm câncer Que são mulheres de baixa renda, com baixa autoestima E a minha intenção sempre foi elevar a autoestima dessas mulheres aí Então por isso que eu coloco o preço bem em conta Só que tipo assim, a minha loja ela vende muito, muito E no final do ano aconteceu uma coisa muito louca Porque eu botei o meu estoque três vezes mais do que eu coloco, né? E aí eu vendi tipo seis vezes mais E eu fiquei skin lace Eu comprei agora de novo e o meu estoque acabou de novo E eu fico nessa, né? Agora eu tô importando mais E o meu estoque ele vive acabando E a gente tá sempre naquela outra Que eu falo, gente, chegou dez de tal Chegou vinte de tal E tipo, ela esgota muito rápido Por causa que eu acho que a melhor forma É você conseguir essa conexão Eu já fiz muita coisa, né? Antes, já tô nesse ramo, assim, há bastante tempo Quando eu morei nos Estados Unidos Eu voltei com uma grande quantidade de lace Eu vendi muito rápido também Falei assim, caramba, não sei nem como importar Então eu deixei pra lá Só vendia que eu trouxe mesmo e não vendi mais Aí depois eu comecei a pesquisar como eu fazia, né? Pra importar em grande quantidade E aí, agora que eu aprendi Eu resolvi, né? Vender E hoje eu recebo muitas mensagens de meninas Perguntando como é que faz Eu tô até fazendo um e-book agora Ensinando como é que vocês podem fazer pra importar Pra ter sua própria loja Enfim E por isso que eu comecei, né? Eu comecei nesse ramo, nesse intuito, assim Então, tipo assim, todo lucro que eu tenho Eu compro mais mercadoria Compro mais mercadoria Compro mais mercadoria Eu pego Eu botei, tipo assim Um valor X pra mim pegar por mês É isso que eu pego O resto eu vou colocando mercadoria, 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 mercadoria Porque mesmo eu decidi importar bastante Eu tô sempre ficando sem estoque ainda Porque vende muito rápido, né? E o começo é sempre mais difícil Porque você tem que entender o público Entender o público é bem difícil Então, tipo assim, no começo eu quebrei muito a cabeça Porque eu achava que... Aí eu falei Ai, nossa, galera Gosto demais de cabelo ondulado Mas não Hoje eu vejo que o que mais vende É lace lisa e lenteada A ondulada ela quase não vende tanto Pelo menos na minha loja Então, hoje que eu entendi esse feedback O meu público Eu consigo vender muito rápido e muito melhor Na primeira vez No começo Eu comecei tem um ano Eu tive muita dificuldade de vender Porque eu trouxe muito ondulado E pouca lisa e pouca cacheada E aí eu fiquei com o tempo com a ondulada, sabe? E aí eu fiquei repondo só lisa e cacheada Lise e cacheada E é agora que eu entendi isso Eu sempre trago muita quantidade de ondulada Muita quantidade da cacheada E trago menos quantidade de ondulada Porque eu sei que não sai tanto E eu sei que as cores que mais saem é preta, sabe? Preta é o que sai muito Agora, tipo assim, é muito difícil Muito com o estoque Eu vou mostrar aqui Alguma das lices que eu tenho Eu tenho essa lice aqui, gente Que ela tem três anos Três anos Mas tem bastante tema E, ó Eu amo essa lice Ela é uma cacheada Ela é uma fronte Muita cheira e bom Esqueci que eu sou cheirada Eu tô com essa toquinha aqui Porque eu sempre gosto de botar catuca Geralmente eu pinto, né? Eu passo a minha base aqui Mas como eu só tô fazendo um vídeo pra eu fazer Eu nem vou fazer isso aqui, ó Ela, por ela ser cacheada O disfarce dela ainda é melhor Tá vendo? Essa daqui Eu peguei uma bem antiga mesmo De uns três, quatro anos Pra vocês verem que mesmo assim Ela ainda dá pra usar E ela ainda tá boa Ela ainda tá bonita pra caraca Tá vendo? Porque tem muita gente que falou assim Ai, Carol, mas lice dura muito Não dura pouco Não dura pouco Dura realmente muito Eu tô mostrando pra vocês Que realmente dura Ó Olha que linda Essa daqui Tá vendo? Tem como restaurar a lice também Dá um choque térmico Então, tipo assim Se você tiver cuidado com a sua lice Ela vai durar pra vida Toda É Tem várias formas de você Abrir a sua loja Tem como você abrir Como o dropship Tá? Pra quem Ai, cara Eu não tenho dinheiro pra Pra começar agora Vendendo em grande quantidade Gente Compra Pelo dropship Faz dropship Pra quem não sabe o que é dropship A pessoa encomenda em você E ai você vai Encomenda na loja Dá um prazo de 5, 20, 30 dias Pra pessoa Se encomenda na loja Depois que a pessoa paga E ai você traz Sabe? E ai você não precisa Ter bastante dinheiro Pra começar Você pode começar Com um dropship Dropship é quando você não tem um estoque Não tem a pronta entrega Eu geralmente faço dropship Pra laces humanas Tá? É Porque laces humanas É bem dificilinho de vender Tem uma técnica Eu vendo muito Que ela Dificilmente Eu não faço dropship Mas até que acaba sendo dropship Como ela vende muito rápido Ela chega Ela já vende Às vezes eu falo assim Gente, acabou Só por dropship agora Não esperar chegar Mas ela Geralmente ela sempre tem estoque Só que ela acaba muito rápido As laces humanas Eu faço pro dropship Por ela ter uma dificuldade A mais pra vender Mas essas minhas Mecânicas, né No caso Eu já não faço mais Pelo dropship Pra você que quer abrir uma loja O que eu aconselho a você Pesquisar muito Sabe? Pesquisar lojas Pra você comprar Eu importo Dos Estados Unidos, né O que eu comecei a ver Eu via O que eu faço, né Hoje em dia Eu vou Vejo a loja Pra comprar E aí Eu colho a lace E o que eu faço Eu começo a pesquisar No YouTube Sobre lace Pessoas que compraram lace Pra mim Ver se realmente A qualidade é boa É isso que eu faço Depois de eu ver Tipo assim Uns 5 vídeos No mínimo Da pessoa Usando Dando feedback Aí sim Eu falo Nossa, legal Vou comprar Porque o material é bom E aí eu compro Eu não tipo Vou lá Só no site Entro e vejo E falo assim Nossa, que lace bonito E compro Não Eu pesquiso Vídeos De pessoas Tem muitas americanas, né Que fazem isso Que já tem a lace Pesquiso Exatamente a mesma E aí se eu ver Que as avaliações São positivas Que o material Realmente é bom Eu vou lá E compro Fora isso Eu não compro Tipo Às vezes Você fala assim Ah, mas essa marca é boa Mas às vezes chega E não é tão bom Assim O material Não tem um caimento legal Então eu sempre procuro Ver vídeos De quem realmente Comprou o uso Que eu acho isso Muito bom Então Às vezes eu demoro Muito Para fazer Às vezes eu fico Tipo assim Três dias Quatro dias Para fazer Uma encomenda Porque eu fico vendo Vídeos Para saber Se realmente É boa Aquela lace Então eu acho Que isso conta muito Porque quando os meus seguidores Eles Quando os meus seguidores Ou quando os meus clientes Eles recebem As leis Eles falam Cara Que qualidade impecável Porque eu pesquisei Para isso Entendeu Então por isso Vendo com um preço Muito abaixo E eu sei que eu poderia Ganhar muito mais Mas será que todo mundo Ia ter acesso Então eu prefiro Ganhar mais clientes Vender pouco Botar um preço lá Em cima E não vender tanto Sabe Eu sei que depois Quando eu pegar um nome Maior no mercado Eu vou conseguir Realmente Eu vou vender Porque eu vou ter Aquelas clientes fiéis Mas eu acho Que agora Eu não penso nisso Então eu acho Que isso vale muito em conta É óbvio Que você não pode Jogar para perder Quando eu digo Que é menos Gente Eu acho Que eu poderia ganhar Uns 80% A 100% Em cada lace Minha Eu tiro 50% Ou 60% Tem lace Tem lace Tem lace que eu tiro Até 100% Mas tem algumas lace Que não Se eu vejo Que vai ficar Muito saudade Tirar 80% Eu boto em 50% 60% É isso que eu falo Que eu lucro pouco Tá? Tem gente que vende A mesma lace Que eu Vende por 100 E pouco 200 reais a mais E tipo Realmente Tira 100% De lucro Então é isso E o fato De você importar Também Que eu tô falando Pra quem tá começando Você tem que saber Das consequências Você tem que saber Que pra importar É caro É Você pode perder Mais dinheiro ainda Com a taxa Da alfândega Porque eles Às vezes Estão de lua Às vezes Eles cobram muito Às vezes Eles cobram pouco Então você tem que estar Quando você importa Você tem que estar Antes de tudo isso Então se você não tem Isso agora Pra começar Se você tem medo Começa pelo drop Dropship Ó Na Shopee Tem como você fazer Dropship Tem O AliExpress Pra você fazer Dropship Só que Aquilo Tem que pesquisar muito Porque eu não gosto Não gosto muito Das qualidades Das lace Do AliExpress Mas Às vezes Você encontra Vendedores Muito bons Que a qualidade É muito boa Então é questão De pesquisar Pesquisar Muito Então Tem marcas Lá de fora Também Que enviam Para o Brasil Pelo dropship Vocês também Podem fazer isso Desculpa Então se você Está começando Agora E não tem Um dinheiro Bom Guardado E não tem Como investir Você pode começar Sem nenhum Real No caso Você pode trabalhar Com dropship Porque você não Precisa de dinheiro Nenhum Pra trabalhar Com dropship Porque o que acontece Você vai lá Coloca A pessoa Te paga E aí você faz Encomenda Com esse valor Que a pessoa Te pagou E aí Envia Dê isso Para outra pessoa Para outra pessoa Então Dropship É isso A pessoa Paga primeiro Para depois Você encomendar Então não sai nada Você não precisa Entrar com nada Então Para quem não tem Uma renda Nenhuma Eu falo assim Pô Eu não tenho Nada Não tenho Um centavo Para começar Como é que eu vou Começar a vender Lace Dropship Eu vou ensinar Depois Várias coisas Que eu faço Aí os outros falam assim Nossa Carol Você vende muito Mas eu acho Que é a atenção Que você dá Para os clientes Isso conta muito Eu recebo Muitas mensagens Eu explico Tudo direitinho Eu fiz um texto Também Com Pequenas dúvidas Que eu deixo Quando eu vejo Que a pessoa Nunca teve uma Lace Eu vou Explico detalhadamente No WhatsApp Para ela No direito Por onde Eu estou falando Com ela E eu reparei Que isso conta muito Porque tem gente Que fala assim Nossa Eu já tentei Comprar várias vezes Eu tive umas Três clientes Que falou isso Para mim Já tentei Comprar várias vezes E não comprei Porque a mina Não soube Tirar minhas dúvidas Não quis tirar Então eu acabei Desistindo De comprar Então isso é muito Importante A atenção Que você dá Isso faz ele voltar Isso faz ele Te indicar Para outras pessoas Então acho que Isso é O segredo Então tipo assim Eu recebo muito feedback Eu posto aqueles feedback Lá no meu Instagram Também No Instagram da loja E aquilo Tipo assim Quando a pessoa Se vê A pessoa fala assim Nossa cara É Uma loja boa Mas realmente Uma loja confiável E ela vai lá E compra Se você está começando Agora Te aconselho também Uma ou duas Impreciadoras Para divulgar Eu acho isso Muito bom Porque Porra Eu estou começando agora Então as pessoas Precisam conhecer Outra coisa Vídeos No Reels E Caiu Para o TikTok Gente O TikTok É muito bom Hoje em dia O TikTok Está entregando Muito Então para você Conseguir vender O TikTok É muito bom Também O TikTok O Reels É cair nessas plataformas Se você sentir Que o Instagram Ele está liberando Alguma ferramenta nova Use essa ferramenta E também Trabalhe com tráfego pago O que é o tráfego pago? É você pegar Que eu já fiz Eu faço isso às vezes Eu pago Para o Instagram Promover uns stories Faço uns stories Legal E pago Para o Instagram Promover aqueles stories Ou aquela pub Ou aquele post lá E aí Isso traz muitos seguidores Para mim Que depois Eles acabam Virando clientes Então é isso Esse é o seguidor Que eu estou de vender Muito Para uma outra lista Da loja que eu tenho Uma cacheada Aqui Uma cacheada Não Do lado Gente Essa É uma outra Do lado Ela é uma fibra Ela é uma fisa premium Ó Tá vendo Vou tirar isso daqui Porque às vezes Eu acho que fica mais natural Quando Ela tem que ter uma pintura Nela Aqui tá vendo O que eu farei Para ela ficar mais natural Pintaria com a minha base Aqui Ou Pintar Isso daqui embaixo Da sua cor Da sua pele Aí deixa mais natural Ó Essa é uma fisa premium É uma ondulada Também é uma das minhas lojas Ela é desondulada É uma que vende muito Dessa cor E é preta E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou estar Lançando em breve Um ebook Indicando lojas Onde vocês comprarem Como importar E como abrir Essa lojinha aí Mas De agora Eu queria Falar Como eu abrir Minha loja O porquê De eu abrir Minha loja E como é que vocês podem fazer Para começar Essa lojinha aí Virtual De leite De leite